Agora, a forma como o Lula e o PT empurram a Petrobras para Berlinda estimula o receio de que o governo possa repetir agora erros que foram cometidos na gestão da Dilma Rousseff. E não são apenas os erros que arruinam uma empresa estatal, mas o modo como os governos agem depois de cometer esses erros. Então, o bom senso recomendaria que ninguém cometesse as mesmas tolices mais de uma vez. A possibilidade de escolha de tolices novas é muito grande. Então, é preciso, primeiro, registrar por que a política de preços da Petrobras passou a considerar a variação do barril do petróleo no exterior. Isso não nasceu do nada. Isso foi adotado em 2016, governo do Michel Temer, como resposta ao desastre que foi produzido na Petrobras. Um desastre em que se misturaram o represamento artificial de preços e a contabilização do custo da roubalheira que ocorreu na Petrobras. Um custo que foi lançado na contabilidade da empresa como 6,7 bilhões de reais em valores da época. Então, essa mistura de represamento artificial com o prejuízo da roubalheira arruinou a Petrobras, derrubou a Petrobras. Por isso, essa política de preços, que passou a produzir lucros na Petrobras. Então, no instante em que a estatal anuncia um lucro recorde, o Lula e o Jean-Paul Prats, que é o novo presidente da Petrobras, eles sinalizam a intenção de mudar a política de preços de combustíveis. Essa que leva em conta a cotação internacional do petróleo. O Bolsonaro, que foi, sim, intervencionista, ele cultivava a mesma implicância. Em maio de 2022, maio do ano passado, o Bolsonaro tratou o lucro da Petrobras como um crime, um absurdo, um estupro, expressões dele. E ele reclamava desse atrelamento dos preços domésticos ao valor do petróleo no mercado internacional. Agora, fecharam-se as contas de 2022. E a Petrobras informou que teve um resultado extraordinário, o melhor da sua história, 188 bilhões de lucros, e vai distribuir 215,7 bilhões em dividendos. Aí o Lula diz, ah, não podemos aceitar isso. A Glaze Hoffman chama esses dividendos de indecentes. Lá atrás, no ano passado, o Lula chamou o Bolsonaro de embusteiro, porque ele não modificou a política de preços da Petrobras numa canetada. Lula achava que o Bolsonaro devia ter dado uma canetada, porque essa política de preços foi adotada por uma decisão administrativa da Petrobras, portanto poderia ser modificada, segundo o Lula, numa canetada se o Bolsonaro não fosse um embusteiro. Agora nós estamos no terceiro mês do governo, e o Lula estava afiando a caneta. Então essa política de preços está condenada, vai mudar ali em abril, maio, quando o novo governo controlar, em definitiva, a diretoria da Petrobras. Agora, é preciso levar em conta, Gabriela, que entre 2014 e 2015, quando houve o desastre da Dilma Rousseff, o prejuízo na Petrobras foi de 80 bilhões de reais. Hoje o governo, como acionista majoritário da Petrobras, recebe em dividendos, agora, de esse resultado de 2022, 78,9 bilhões, quase 80 bilhões de reais. O mesmo valor do prejuízo que a Dilma registrou. E, afora, os 279 bilhões em impostos que a Petrobras recolheu. Então, eu acho que a essa altura já deveria estar entendido que o lucro não é um crime. E o prejuízo, aí sim, é um suicídio. O governo pode alterar a política de preços da Petrobras. Agora, modificar isto para produzir prejuízo não parece razoável. E o governo pode utilizar os dividendos da Petrobras, porque bem entender, para investimentos sociais, para a composição de um colchão que amorteça o efeito da cotação do petróleo no exterior, aqui dentro. Há múltiplas formas de utilizar esses dividendos. A única coisa que não parece razoável é produzir alguma mudança que leve ao prejuízo.